E aí E aí E aí Uba, uba, uba Tá caudal na cabeça Tiro de montão Sim, mistura Exposição, hein rapaziada da máfia Tacada na cabeça, porrada de montão Sinistro, disposição E se quebrar, e se quebrar Eu não quero nem saber O Dedeco liberou Dedeco, eu te amo, moleque Hoje eu vou partir dessa missão Eu tô sem voz, vem Eu sei que o carnaval chegou Eu sou sinistro E o nosso bonde é foda Miro me convocou Pra sair de bate-bola Pra nós sair pra rua E nós fica tranquilo Mas se quiser caô Caô, deixa fudido Não precisa correr Basta no respeitar Se não quiser no respeitar Sobe logo a canção da Porque na adrenalina Sabe que eu sou sinistro E se quiser fechar no bonde Procura o Miro Olha só na olha Dedela Dedeco Marreta E aí, bichão Bota o fogo na laje Taca o tudu Tá cerrado na rua O bonde metendo Os alemão sabe que sou Caralho Caralho E aí, descontrole Aparece, descontrole Aparece, descontrole também Tá aí junto, tá ligado? O domingo é o seguinte, hein Ninguém segura a nós Ninguém segura a gente Se nos diz descontrole É ruim de aturar É ruim de aturar Oba, oba Os cafetas quer zoar Sinistro e descontrole É ruim de aturar Oba, oba Os cafetas quer zoar Eu só quero é ser feliz Sai aqui no sinistro Porque aqui que eu sou raiz É, e poderei me orgulhar Minha cara autoridade Vou dizer para vocês Eu saio no sinistro É o sinistro da Iruê Eu saio no sinistro Porque aqui sou respeitado Na tristeza ou na alegria Nós caminhamos lado a lado Faço uma oração Para uma santa projetora Sinistro é na pista Zoando a porra toda Enquanto nós procuramos É uma loura linda e bela Existe o é E essa porra não é novela Quem vai sair aqui hoje isso Fende muita saudade O bonde não acabou E aí DJ Foi acionado O bonde foi se formado Com chacrinha na casada Eu sei que tá me filmado Eu defendo essa bandeira Sinistro o ano inteiro É o quartel general O caô já é guerreiro O maluco já não aguenta Essa situação Um montão de pela saco Pulando pros alemão Muita tranquilidade Olha o sinistro aí É o quartel general E aí mano De gole para Porque No sinistro o bagulho é todo E gole para O velho esquece doido Porque No sinistro o bagulho é todo Caô já não aguenta Essa vacilação Um montão de pela saco Pulando pros alemão Muita tranquilidade Olha o pique aí E aí mané É o sinistro o bagulho Titi tá velho Eu não aguento mais Agora fudeu O sinistro apareceu Oi Agora fudeu O Jusso apareceu Oi Agora fudeu Fudeu O Jusso apareceu E se quebrar Se quebrar Eu não quero nem saber Foi o que te liberou E se quebrar Se quebrar Eu não quero nem saber Onde é que a culpa mandou Chegou no pé Chegou no pé Agora fudeu Um, dois, três Faltam o início de uma vez Um, dois, três Faltam o início de uma vez Geral É sinistro o bagulho 2014 Manapista E é o seguinte Nós tacamos Aê Também não posso esquecer A nossa rapaziada Que tá sempre junto com nós Rapaziada do Tarja Preta Rapaziada do Controle Rapaziada da Márcia Rapaziada do Coru Come E assim diz Coru Come Eu vou lá, hein Avisa ele que eu vou lá, hein O Coru Come E o Tarja Preta Rapaziada da Márcia É o Tarja Bondeira Eu sou do sinistro Tô pra representar E pra eu E papá E pra eu E papá E até ele pra eu Te dou E até pra você Me dar É o sinistro da boca Show Comecei ao sinistro Show de bola Vai lá, DJ Leandro DJ Gabriel DJ Olha a foto, meu parceiro Tamo junto e misturado Só querendo lembrar vocês Balde de cerveja Super gelado Apenas 40 reais Se quiser tirar um gosto Jogar um sal pra dentro Churrasquinho Apenas um real Ali atrás do som O mascote quer falar Fala aí, mascote Desculpa, Serrinha Mas o bagulho é Primavera Ih, Serrinha Tinha e São Berredo Leandro, agora é tudo contigo Meu parceiro Vai com tudo Aqui é bom demais Dança, Catinha Dança O que o 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 e o 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 Tchau, tchau.